A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que não acontece sempre. Com um alto orçamento e muitos efeitos especiais, este filme foi para a McConaughey, um desafio diferente de Clube de Compras Dallas, filme de baixo orçamento pelo qual ganhou um Oscar. Você começa no primeiro dia e cinco meses depois te dizem que está pronto. Isso é mais um teste de resistência do que uma filmagem de seis semanas. É como uma corrida. Interestelar teve sua estreia internacional no dia 5 de novembro. Eu te amo sempre. Eu estou voltando. A CIDADE NO BRASIL